Por acaso tive a oportunidade de discutir o livro com o Vasco Marques. Achei que o livro está super simpático, o livro tem os capítulos todos que é necessário para o Martim Digital. Acabo por ter aqui vários exemplos de não errar, exemplos daquilo que se deve fazer e acho que está super simples para qualquer utilizador. E o facto de ser a cores, traz alguma diferenciação em relação aos anteriores? Sim, achei até curioso o facto dele até pintar amarelo as coisas que são importantes daquilo que nós provavelmente já iríamos pintar e ele até já tem esse cuidado de fazer as coisas mais importantes. Já estão pintadas amarelo até por nós.